O fim de semana foi de manobras radicais em Bauru. Um evento reuniu os jovens para conhecer um pouco mais sobre os esportes de ação. A atividade faz parte de um projeto realizado pelo SESC para aproximar a garotada das atividades físicas. As manobras são mesmo radicais, deixam qualquer um de boca aberta. Atletas que dominam completamente as bikes e retorcem de pões e rodas para fazer movimentos incríveis. Os esportes de ação têm ganhado cada vez mais adeptos no país. Esta turma aí veio se apresentar em Bauru no fim de semana. O povo gosta de ver a manobra radical envolvida com o ambiente de música, alegria, a parte de juventude, todo mundo na parte saudável. Essa é a parte mais legal e gostosa de ver. Fabiola da Silva, a rainha dos patins inline no Brasil, esteve por aqui. Tudo para despertar ainda mais interesse na rapaziada mais nova. Eu acho super importante para o desenvolvimento do esporte, interagir com a molecada também, porque a galera está muito acostumada só a ver na TV e não tem esse contato. Eu acho importante esse contato com o atleta. Mas não pense que chegar a esse nível é fácil. Exige muitos tombos e anos de dedicação. Tem que ter muita paciência para chegar assim no nível igual eu cheguei no nível profissional, ando nove anos já. O índio, por exemplo, trabalha duro durante o dia e treina à noite. São horas e horas de esforços que são sempre recompensados pelos aplausos da galera e, é claro, pelas manobras muito bem executadas. Tem que gostar muito do esporte, porque ele é um esporte que machuca bastante. Mas, de acordo com o que você vai aprendendo, você vai tendo aquela satisfação de você estar acertando a manobra e cada vez mais você quer aprender e evoluir mais. O projeto do Sesc começou nesse fim de semana, mas vai durar dois meses. Serão muitas apresentações e várias modalidades esportivas. E o melhor, tudo com as portas abertas para o público. A gente aproveita esses dois meses para destacar esportes diferenciados, como o BMX, a patinação. Durante o mês a gente tem o rugby. A unidade está aberta, a comunidade. Quem quiser vir, é só pegar a programação, ver o que se interessa, do que gosta e participar. E mais informações sobre as atividades de verão do Sesc, é só acessar www.sescsp.gov.br.